Fala editores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rô e sejam bem-vindos ao meu canal. Semanalmente estou postando conteúdos referente à manipulação de imagem usando o aplicativo PassTouch e Lightroom. Como eu falei lá no começo da semana na rede social vizinha que eu vou estar deixando aqui, essa era a semana do iniciante. Por que eu fiz essa semana do iniciante? O meu propósito era criar dois vídeos referente à manipulação de imagem, mas de uma forma mais simples e direta para quem está chegando agora no canal. Um conteúdo onde quem é iniciante conseguisse entender. Eu espero que o primeiro vídeo alguém tenha conseguido entender se chegou no canal por aquele vídeo. Então é isso galera, eu espero que vocês gostem desse vídeo e deixe o teu gostei tá certo e se inscreve no canal se você for novo, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E é isso, agora vamos lá pro vídeo de hoje. Então galera, vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar, como vocês já sabem, vou mostrar aqui o tamanho da imagem. Então, o tamanho da imagem eu deixei 1.280 por 1.280 por 1.280 porque é um tamanho que dá para colocar várias camadas e ao mesmo tempo tem uma grande qualidade qualidade na sua arte. Então vou clicar aqui em OK e vou adicionar as primeiras imagens. Então, a primeira imagem que eu vou adicionar é a do fundo. Vou vir aqui nessa camada aqui, nessa segunda camada e vou fazer um recorte aqui gente. Então como é que eu vou fazer esse recorte e o que eu vou precisar para tá fazendo recorte nessa imagem aqui. Então vamos lá. A única coisa que eu preciso dessa imagem é só esse tronco, né? Então a ferramenta que eu vou usar vai ser o seletor de polígono. Então vamos lá. Primeiramente você faz a sua origem aqui e lembra, você pode colocar o modo mais, mas lembra de adicionar o suavização, beleza? Então vou colocar minha origem aqui e vou arrastar o meu mouse até que complete toda a seleção. Olha, recortei aqui de qualquer jeito. E agora é só eu vim aqui em cima, nas ferramentas de seleção e vim aqui em extrair. E pronto, gente. Ficou só o tronco, tá vendo? Então agora eu vou cancelar aqui a seleção e voltar a editar novamente. Então agora eu vou colocar a camada dos modelos, né? Dos meus... dos budistas vinhos aqui pequenininhos. E agora vou adicionar os outros elementos que é pra gente estar passando pra parte da edição, gente. Então vou colocar aqui o último elemento, olha, da composição, ok? Que são essas folhas aqui voando. E agora vem a parte de colorir a imagem. Como eu já sempre falei, eu uso a referência do meu fundo pra tá colorindo toda a minha imagem. Então o que eu vou fazer aqui é vim aqui nesse tronco, olha, vim aqui no tronco e ir lá nas opções de níveis, tá certo? Aqui, ó. Vim aqui em ajustes e logo depois aqui em níveis. Aqui em níveis, gente, eu vou ajustar de uma forma que esse tronco ele fique com uma cor mais quente. e ao mesmo tempo com essa ambientação mais de floresta, né? Então como é que eu posso fazer isso? Primeiramente eu vou ajustar aqui a luz dele, né? Então deixa eu observar aqui como é que tá lá o fundo e como é a imagem do tronco. Então vamos lá. Primeiramente eu vou adicionar aqui um pouquinho mais de luz. Olha, pra quem tá começando os níveis no canal RGB, aqui você vai mexer com as luzes no canal RGB, ó. Aqui tem o canal vermelho, o verde e o azul. Então aqui no canal RGB, que são todas as cores, eu vou tá aumentando aqui um pouquinho da luminância, só um pouquinho. Agora aqui, no canal vermelho, eu vou puxar um pouquinho aqui, ó, do vermelho, olha. Se eu puxar pra cá fica todo vermelho. Puxar só um pouquinho do vermelho. E aqui, no canal azul, eu vou, olha, puxar o amarelo. E olha isso, como a imagem, como já vai dando aquela, aquele match com a imagem do fundo, né? Então, se eu puxar pra cá todo dia fica muito esquisito, né? Então eu quero só um pouquinho. E vou clicar aqui em OK. E você consegue perceber, gente, que esses meninos aqui, eles já estão com uma cor que já estão bem parecidas com o fundo, né? Já tá com os mesmos tons de cores. Então eu não vou precisar fazer nenhum ajuste neles. Beleza? Agora vem a parte da manipulação, que é a mudança de contexto na imagem. Então, pra mim mudar o contexto dessa imagem, eu vou adicionar um sol. Então, a partir desse sol, vai ter sombras, luz de recorte e luz de reflexo. Então, vamos lá. Eu vou adicionar aqui a camada do sol, olha. E pra mim tá tirando essa parte preta aqui da imagem e apenas tá deixando essa parte aqui que tá clara, eu vou usar o modo de mesclagem, tela ou sobreposição linear. Se você usar o escurecer, o multiplicar ou escurecer, vai ficar assim, ó. Ele vai valorizar o preto e vai tirar o branco, certo? Então, eu vou aqui no tela e vou tá ajustando aqui em cima essa imagem, olha. Bem, eu adicionei aqui o sol e, galera, como eu adicionei o sol, consequentemente, vai ter uma sombra projetada. Então, vamos lá fazer essa sombra projetada. Primeiramente, aqui debaixo da camada dos meninos, eu vou duplicar essa camada aqui, olha, dos meninos aqui. A camada de cima, eu vou vir aqui em ajustes, vou aqui em brilho e contraste e vou diminuir aqui todo o brilho. Olha, eles vão ficar pretos, ok? Agora, eu vou aqui em cima, olha, vou aqui em cima e vou aqui em distorcer. Bem, agora eu vou puxar essa pontinha aqui de cima, pra baixo, olha. E a outra também, eu vou puxar pra baixo, olha. E vai ficar assim. Agora, eu tenho que arrumar uma forma do pé da sombra ficar perto do pé da pessoa mesmo, né? Então, olha, como soltar pra lá, olha, soltar pra lá, a sombra tem que ser projetada nesse ângulo aqui, olha, quase verticalmente. Então, olha, a sombra tem que ficar assim, olha. Agora, o que eu vou fazer nessa sombra, eu não vou deixar assim de jeito nenhum. Então, eu vou vir aqui em efeitos e vou vir aqui em desfoque calciano. Olha, como é que vai ficar. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho a opacidade pra não ficar tão forte, né? E vai ficar assim, gente. Eu acredito que ficou muito bom essa sombra. Agora, a luz de recorte, né? Consequência também vem a luz de recorte. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui na camada dos meninos, vou duplicar essa camada, vou aqui em ajustes, vou aqui em brilho e contraste, e vou deixar eles assim preto, tirando todo o brilho deles. Então, agora eu vou colocar essa camada aqui em sobreposição linear, e logo depois eu vou vir aqui em efeitos, aqui em efeitos eu vou vir em chanfro. E aqui em chanfro, vai criar essa camada, essa luz de recorte aqui de forma automática, e você só vai escolher o ângulo que essa luz de recorte vai ficar. Então, como a luz tá vindo de lá, eu preciso que essa luz de recorte venha pra cá. Então, agora eu vou diminuir aqui um pouco a intensidade, pra não ficar tão forte. E forçado. E agora vem o último passo, que é pra criar a profundidade na imagem. Então, como é que a gente cria a profundidade na imagem? Você tem que perceber a sua imagem, tem que perceber a sua arte, como se fosse uma fotografia. Então, o que a câmera vai focar, ela vai deixar nítido, e o que ela não for focar, o que não precisa, ela vai deixar desfocado. Então, o que eu não quero que fique focado aqui, que dê ênfase nessa imagem, vai ser o fundo, né? O fundo é só uma forma de composição pra estar ambientando todo o restante dos elementos. Então, eu vou vir aqui no fundo, olha, e voltar, indo aqui em desfogar o ciano, e dar foco apenas neles, olha. Então, eu coloco um desfogar o ciano, mais ou menos, uns 10 a 17%, tá certo? Olha, vai ficar assim, ó. Como eles são pequenos, e eles estão numa forma macro, né, de você ver eles, então, o fundo tem que estar desfocado pra dar foco apenas neles, tá certo? Então, agora a gente vai lá pro Lightroom pra gente estar finalizando essa arte. Lightroom pra gente estar finalizando essa arte. Lightroom pra gente estar finalizando essa arte. E aí Amém. 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 Muito obrigado se você ficou até aqui, deixa o teu gostei e se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho e assiste os vídeos que eu vou estar te sugerindo aí no final do vídeo. Então é isso galera, até o próximo vídeo, tchau.